Música Começa amanhã aqui em Maringá a Assembleia do Povo de Deus. Bispos das 18 dioceses do Paraná e lideranças de todo o Estado estarão juntos para estudar o tema Iniciação Cristã. Eu converso agora com o coordenador da ação evangelizadora aqui na Arquidiocese, Padre Sidney Fabril. Padre, qual que foi a preparação da Arquidiocese para acolher essa Assembleia? Bom, a Arquidiocese de Maringá pediu ao regional, foi uma das dioceses que pediu, não só a diocese, mas a província, que a Assembleia fosse realizada não somente em Curitiba, mas também nas outras províncias. E Maringá foi escolhida dessa vez. Então, a Arquidiocese de Maringá se responsabilizou por toda a infraestrutura local. Então, o pouso, a comida, as salas, a secretaria, enfim, toda a infraestrutura, toda a logística, ficou a cargo da Arquidiocese de Maringá. Bom, nós estamos aqui na capela do Centro de Encontros, Bom Pastor, ainda não foi inaugurado, né, Padre? Então, essa é a nossa maior dificuldade, o atraso, né, da inauguração desse nosso novo centro de formação. Bom, graças a Deus, hoje à tarde, ele vai já ficar em condições para o uso dessa Assembleia, mas, de fato, ainda não foi inaugurado. Então, a chuva fez com que as obras tivessem bastante atraso. Elas já deveriam estar prontas há praticamente um mês, mas por causa das chuvas, então, ela foi atrasada. Então, essa é a nossa maior preocupação, né, não terminar tudo a tempo e de começar a Assembleia. Mas, ela já está, né, todo o centro de formação já está em condições de uso, nós temos certeza que, até o final da tarde de hoje, tudo poderá ser usado tranquilamente. Padre Cidney, qual que é a importância para a Igreja no Estado de uma Assembleia como essa? Então, a Assembleia mostra que a Igreja, ela valoriza todas as pessoas que são seus membros, né. Então, estarão participando os bispos, são mais de 20 bispos, mais de 40 padres, em torno de umas 10 religiosas, diáconos e mais de 100 leigos. Então, são representantes de todas as dioceses do Paraná. Isso significa que a Igreja valoriza a participação de todos e ela quer ouvir a todos, porque uma Assembleia é um espaço para se tomar decisões. Então, por onde caminhará a iniciação cristã no Estado do Paraná? É a Assembleia que vai decidindo, vai respondendo aos novos desafios e dando soluções pastorais para esses desafios. Então, uma Assembleia, ela mostra que a Igreja, né, somos todos nós, a Igreja é o povo de Deus. Não é somente o bispo decidindo, mas os leigos também, os religiosos, os diáconos, os padres, enfim, todos os ministérios, né, participando das decisões. Porque na hora da execução, todos vão executar. Então, também é importante que todos ajudem a decidir. Ok, muito obrigado pelas informações. Padre Sidney Fabril, que coordena a ação evangelizadora aqui na Arquidiocese de Maringá. E por causa da Assembleia do Povo de Deus, que começa amanhã, aqui na Arquidiocese, no sábado à noite, haverá a Santa Missa, a celebração da Eucaristia, na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, presidida pelo arcebispo de Curitiba, Dom Moacir José Vitti. Ele que também é presidente do Regional Sul 2 da CNBB. Everton Barbosa, para a TV Terceiro Milênio. Legenda Adriana Zanotto